Olá pessoal, sou o Bom Fim da Bom Fim Soluções e Reforma. Estamos numa casa aqui antiga, complicada e nós vamos dar uma transformada nessa casa. Vem aqui, dá uma olhadinha nisso. Já começamos a quebrar tudo, olha só como tá ficando isso. Essa casa, a edição dela era complicada, porta baixa, janela fora de nível, piso completamente diferente. Vamos lá embaixo dar uma olhadinha, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos dar uma olhadinha, ó. Antiga, totalmente diferente, uma loucura. Foi emendando, essa casa foi emendando uma casa na outra e nós vamos transformar ela. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, tô descendo, percebe? Olha o nível, olha o nível, como é que ficou. Nós vamos nivelar isso, vamos encher com isopor e isopor preparado pra 3 toneladas ao metro de carga. Vai ficar uma outra cara. Esse forro nós vamos rebaixar e deixar na altura legal. Vamos transformar essa casa, gente. Vai ficar uma loucura, beleza? Pessoal, reforma, Bom Fim Soluções e Reforma. Liga pra gente, entra em contato e vamos transformar essa casa. Adoro obra assim, gente. Tudo de bom.